Bem, Jesus Bem, Jesus Irmão, Cristo te ama Ven a Ele, salvo serás Se te entregas, tendrás vida eterna e paz Bem, oh bem, Jesus Se te humilhas, encontrarás verdadeira felicidade Cristo é a verdade Vem a Ele, vem a Ele Cristo te chama Ven, oh bem, Jesus Cristo te ama Se te humilhas Encontrarás verdadeira felicidade Cristo é a verdade Ven a Ele, ven a Ele Cristo te chama Ven, oh bem, Jesus 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 Ven, oh bem Ven digitally